O estudo feito nos Estados Unidos lista as profissões que correm o risco de acabar em até 2022 por causa da tecnologia. No topo está o carteiro. Alexandre trabalha como carteira há 28 anos na região central de São Paulo e se orgulha da profissão. Eu gosto de levar boas mensagens para as pessoas, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento para as pessoas através das correspondências. Hoje existem mais de 63 mil carteiros em todo o Brasil e a entrega das correspondências porta a porta torna esses profissionais profundos conhecedores da cidade. A presença deles no dia a dia das pessoas acaba criando uma relação de amizade. O carteiro é uma figura que a gente está acostumado ao dia a dia, é uma coisa tradicional, de extrema confiança. A profissão de carteiro pode estar com os dias contados segundo um site de empregos norte-americano que ainda listou as profissões que correm mais riscos de extinção por causa do avanço da tecnologia. Além dos carteiros, aparecem na lista os trabalhadores rurais, técnicos em leitura de medidores de energia, repórteres de jornais, agentes de viagens e aeromoças. Para este consultor de recursos humanos, a extinção de algumas profissões é um processo natural que acontece com o avanço da tecnologia. O que fazer para essa mão de obra não ficar perdida, eu acho que primeiro tem que partir de uma decisão individual. E o governo tem que investir em educação, em todos os níveis. Educação não é educação básica, é educação profissional, é educação funcional. Alexandre tem apenas uma certeza, vai levar para sempre os amigos que fez durante a carreira, como o seu Gilberto. Uma relação de confiança. Isso a gente não tem com todas as pessoas, mas temos com ele. Bom, nós estamos falando aí de ameaças ao emprego devido à tecnologia. Agora, a gente deveria zelar por esses empregos e criar mecanismos para mantê-los ou apostar na produtividade e tentar substituí-los por empregos mais qualificados? Você vai mudando no começo do século XIX, na Inglaterra. Lembra, teve um movimento, lembra historicamente, o movimento ludista lá do Ned Ludo, que destruiu as máquinas, que tirava emprego e tal. E o que acontecia? Parece que ia acabar o emprego. Ao contrário, as máquinas foram se desenvolvendo, ampliando a produção, exigindo mais trabalhadores e assim por diante. Agora, esses futurologos americanos, que eu gostaria mais nesse tempo, eu acho sempre um problema. Eu lembro um da minha geração, que veio até o Brasil aqui, que eu li, o Herman Kahn. Se a gente for ler o livro hoje, só tem sebo, ele só disse bobagem. Quer dizer, por exemplo, os trabalhadores rurais, o senhor está maluco achar que em 20 anos vão acabar? Você imagina, se a gente olhar o mundo, dar uma olhada na perspectiva mundial, e mesmo nos Estados Unidos e tal, mesmo a questão do carteiro, que se imaginava que com a internet diminuísse muito, basta ver a carga que o carteiro carrega por dia, que não é fácil, e o que o carteiro anda e tal. Então, eu acho que, na verdade, muda as profissões. Ninguém vai querer mais datilógrafo, vai querer digitador. Há uma série de mudanças. Agora, imaginar que algumas dessas carreiras citadas aí, especificamente, os trabalhadores rurais e carteiras vão desaparecer, me parece um equívoco. Friedman foi o prêmio Nobel de Economia, uma vez visitando a antiga China, não essa moderna agora, viu as pessoas construindo uma barragem, elas estavam usando o Paz. E aí ele perguntou, mas por que vocês estão usando o Paz e não a escavadeira? Ele falou, não, é para dar emprego para todo mundo. Ele falou, bom, então usa a colher, né? Se for assim. Você concorda, Ayrton? Eu acho que tudo pode ser ajustado. É impossível negar o desenvolvimento tecnológico, e como isso faz com que nossas vidas sejam melhores. Eu posso passar um e-mail para você que está lá, no interior do país, em qualquer outro lugar. Isso aí você recebe na hora, essa coisa toda. E pelo processo normal de correspondência, você iria responder, na melhor das hipóteses, dois, três dias depois, a uma carta, na melhor das hipóteses. Então, esse avanço agora. Temos que ajustar. Esses trabalhadores podem suprir outras lacunas na área da comunicação. Um carteiro pode ser designado para outras atividades. Ele não vai necessariamente perder o emprego dele. Essa é a grande tarefa, ajustar esse desenvolvimento tecnológico à realidade que existe em várias profissões. Fazer com que elas se incorporem a essa tecnologia e possam continuar a exercer uma profissão digna, como é a dos carteiros.